Olá, tudo bem? Meu nome é Marina Bernardi, eu sou fisioterapeuta, especialista em Germânica Heikund e hoje eu venho falar para vocês sobre o porquê do estresse não ser o causador das doenças. E talvez quando você ouviu isso pela primeira vez, você tenha achado um pouco estranho, mas eu vou te dizer o seguinte, na verdade nem tudo que a gente passa na nossa vida vai para o nosso corpo. E para você entender um pouco melhor tudo isso, é preciso que você entenda a diferença de conflitos biológicos para conflitos psicológicos. Um choque biológico, um conflito biológico ocorre quando? É um evento inesperado em sua vida, é algo dramático e vivido em solidão. Exemplos disso são alguém te liga com uma notícia muito ruim de alguém que morreu, ou você sai na rua e de repente vê um acidente, você sofre uma separação pela traição do seu marido, então você descobre essa traição e isso é um evento inesperado de que te dá às vezes até vergonha de falar, você vive em solidão, é algo dramático na sua vida. Então, esses eventos biológicos, esses choques biológicos, eles, o nosso corpo absorve na hora e é questão de um segundo, é tudo muito automático, é natural, é do nosso corpo isso. E o que Dr. Hammer percebeu então é que os seus pacientes, né, lá na década de 80, quando ele iniciou essas pesquisas, seus pacientes relatavam esses choques biológicos, né, então ele começou a fazer as pesquisas dele através disso. E de acordo com o conteúdo desse conflito, é a relação com o nosso órgão, a resposta no nosso órgão. Então, por exemplo, se o conflito for de traição, é um órgão que vai se manifestar. Se for algo indigesto na sua percepção, é outro órgão que vai se manifestar. E isso varia de acordo com a sua percepção, com os seus condicionamentos, com o seu meio. Os conflitos psicológicos, na verdade, é o que? É esse estresse do dia a dia. São eventos que não são inesperados, você já espera por eles, você já sabe que vai acontecer. Então, por exemplo, no seu dia a dia tem coisas que você não gosta de fazer, né, que por algum motivo você tem que fazer. E isso gera um estresse. Então, não é uma coisa inesperada. Você sabe que vai ter que ir pro trabalho, você sabe que vai ter que levar o seu cachorro passear, sabe que vai ter que cuidar dos seus filhos. Isso não é inesperado. Mas se a gente for buscar uma causa do porquê que você não gosta, por exemplo, do seu trabalho, né, vamos dar um exemplo aqui, a gente pode sim encontrar um choque biológico. Por quê? Às vezes os conflitos psicológicos são consequência dos eventos biológicos, dos choques biológicos. Então, isso é muito interessante, porque a gente consegue diferenciar o que que vai para o nosso corpo e o que não vai. E da onde tá vindo tudo isso que eu tô falando pra vocês? Na verdade, tudo isso são de pesquisas que iniciaram na década de 80 na Alemanha, através de um médico chamado Dr. Hamer. Dr. Heik-Geord Hamer. Ele é o descobridor da nova medicina germânica, que agora está sendo chamada de Germânica Heikund, que é o que eu estudo há sete anos e me apaixono a cada dia. Então, se você quiser saber mais, deixe um comentário aqui pra mim, que eu te mando mais material, te mando mais informação e também, se você gostou desse vídeo, compartilha com os seus amigos, tá bom? Muito obrigada e por hoje é só. Um beijão!